Tô procurando gente bonita aqui nessa região, mas eu já tenho passado muito tempo, tô com quase três horas já, na rua da Estúdio e no encontro. Você disse que até eu tô ficando feio. Pois é, meus amigos, nós estamos aqui em Manaus. Olha lá o barco. O barquinho voado, meu amigo. Tô na orla aqui, na Praia de Água Doce. Arranha-Céu. Não sei se é um restaurante. Tô sem o meu guia turístico, rapaz. Pediram férias essa semana. Tão de folga, aliás. Aqui é o rio. Não encontro o rio negro com só limões, meu amigo. Aqui é água, água boa. Primeira. Essa ponte aí liga Manaus, a primeira cidade lá. Ah, na ponte. É porque não dá pra vocês verem que a qualidade do vídeo não é muito boa, mas... Dá pra entender. O povo feio. E o que é que eu tenho a ver? Que eu tô feio também, né? E o que é que eu tô feio também é muito boa, mas 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 eu tô feio também é muito boa. Obrigado.